Oi, oi, eu tô meio de plantão! Tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu já entrei num clima natalino aí, trouxe 5 ideias, 5 lembrancinhas bem fáceis de fazer pra presentear alguém ou pra botar na sua própria árvore de Natal. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, são ideias muito fáceis, então já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra receber todos os vídeos aqui do canal. Então agora, bora aprender? E aí Tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year Yeah! Música Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year Joe www.indir-� buses Come back You Who 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.